Olha só o que eu sempre falo pra vocês, tem muita gente investindo em Bitcoin, tô falando de empresa, de país, de pessoas relevantes que ficam lá pianinho, não falam nada e num determinado momento vão ter o lucro delas também quietinhos um ou outro vai acabar aparecendo, veja só, agora um reino, um país inteiro investindo em criptomoedas também quietinho ô que loucura hein, bom vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo assim você me ajuda bastante e o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, trabalho com criptomoedas, tem dado resultados aí bem satisfatórios então se você quiser conhecer, acessa aí, tendo dito isso, então vejam só, eu confesso que eu não vou conseguir manter a compostura aqui porque o nome do país é muito engraçado cara, é muito engraçado, olha isso aqui o braço de investimento soberano do reino do botão reino do botão cara, eu não sabia isso, mas minha esposa é mineira e eu percebi que a família deles fala a família dela, né, fala assim vai tomar no seu botão o pessoal, não sei se é Minas inteira ou se são partes do país eu não sabia que botão era utilizado pra substituir a palavra anos, né ó, a palavra cu, enfim daí quando eu vejo o reino do botão eu tô com um pouco de dificuldade, tá então esse vídeo vai ser rápido, ó o braço de investimento soberano do reino do botão que administra cerca de 2.9 bilhões em ativos alocou milhões de dólares em criptomoedas e era cliente das falidas empresas BlockFi e Celsius a Drug Holding and Investment a DHI, um braço comercial então do botão criou um portfólio de criptomoedas sem divulgá-la abertamente à população do país e ao público em geral e de acordo com a reportagem divulgada pela Forbes a notícia veio à tona após o crash das criptomoedas em 2022 quando as empresas como o Celsius BlockFi pediram concordata tá, então o que que tá acontecendo? basicamente foi exposto aí algumas empresas de criptomoedas quebraram e daí aos poucos as pessoas começaram a ter acesso aos nomes das pessoas e empresas que foram lesadas então a gente já trouxe aí o nome de alguns milionários né, que opa né, também estavam trabalhando com criptomoedas e estavam lá pianinho e os caras são influentes no mercado e tudo mais e agora um país inteiro, né reino do botão que também é conhecido como reino do dragão tava investindo aí em criptomoedas sem contar ó, e não é nem questão de não espalhar internacionalmente eu não tava contando nem pra própria população que eles tinham dinheiro lá eu não conheço esse país não faço ideia de onde é o que que seja mas é engraçado, né até o botão tá investindo em Bitcoin isso aí galera, até mais